10 horas e meia depois Tá filmando ele? Tô Tá bom, cheio de filmagem A gente entrevista outros, então tá, tá, mas vai ficar, tá? Maravilha Olha, o leão, oi? É, é leão Tá contratado Legal, eu posso trazer as mãos? Pode, já que pode Moça, oi, você está esperando a comida? O restaurante fica lá embaixo Isso aqui é o que? Você revista aqui, eu esqueço, eu no longo que isso aqui era uma sala de espera Legal, eu vou te fazer uma curiosidade Você sabe o que gente tem de ter ido no mesmo lugar? Primeiro pagode chinês Em Nova Iorque, já viram? É, muita coisa se dentro, não é não? Uma coisa é Um, aí não me удивiu Aí, lá em cima Acabou, atenta aqui nos de Nova Iorque O primeiro lugar das cidades Ah, é que o gato continua